Oi todo mundo! Bom, o vídeo de hoje tá muito engraçado, eu falei de uma forma diferente e eu acho que ficou muito legal Eu vim aqui pra mostrar pra vocês inspirações de como usar a calça verde Muitas meninas comentaram um post que eu fiz lá no blog, ele tá linkado aqui embaixo E eu acabei fazendo um vídeo de inspiração mesmo pra você usar uma calça colorida com peças coloridas também, sabe? Sem medo de misturar as cores e tudo mais Eu fiz alguns looks bem coloridos e que dá pra usar bastante no verão Mas que se você conseguir combinar com uma peça um pouco mais pesada, com uma jaqueta de couro ou talvez até um cardigan Você vai conseguir usar durante todo o inverno sem medo de ser feliz Eu tenho algumas inspirações aqui e eu espero que vocês gostem Posso conferir? Pra começar eu criei um look bem despojado O coral da blusa destaca o verde da calça e o colar dourado conversa muito bem com a rasteirinha Que é marrom e tem detalhes em dourado Já o segundo look quebra aquele paradigma Quem disse que eu não posso usar amarelo e verde? Oi? Eu criei um look bem despojado Onde eu combino com uma melissa E pra quebrar um pouco eu coloquei o chapéu quadriculado preto com branco Mas como a gente tá no inverno Eu optei por colocar essa jaqueta pra me aquecer durante o frio da noite O terceiro look é um look mais formal Pra gente sair e talvez ir pra uma balada Ou até pra uma reunião Depende muito do seu estilo Eu coloquei um blazer E uma blusinha normal por dentro E combinei com esse super salto O último look é um look bem menininho Um look bem do meu estilo Tipo do jeito que eu gosto muito A minha boina é o meu xodó E ela vai muito bem com qualquer look Já a blusa Ela é cheia de poá E tem o detalhe de laço nas costas O que acabou puxando todos os outros acessórios de laço que eu coloquei no look E a blusa também conversa muito bem com a Melissa Que também é de poá Bom meninas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero que ele de fato tenha servido de inspiração Até mesmo pra que você consiga combinar as suas peças em casa Com cores diferentes mesmo Não tenha medo de misturar, sabe? Vai ficar legal Desde que você se sinta bem Esse é o ponto mais importante Então, se você tiver gostado Dê um joinha pra mim Lembre-se de compartilhar com as suas amigas Afinal, vai que o vídeo ajuda elas também, não é mesmo? Não se esqueça de se inscrever no meu canal Pra receber todos os vídeos em primeira mão Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!